Era uma vez Uma princesa Como a pena Encantada Que do alto De sua alteza Assinou Uma lei dourada A cor Do seu edito O seu dourado Embaçou E tudo Por ela escrito Liberdade Nunca ligou Abriram-se as cadeiras Para os pássaros Libertar Mas cativos De tantos anos Não sabiam mais voar Pobres pássaros Pretos Não conhecem Liberdade Ficam presos Pelos guetos São pádias Da sociedade Daqui Pobres pássaros Daqui Pobres pássaros A cidade Pobres pássaros A cidade A cidade Ainda sofrem os grilhões e tem direitos sonegados Que as cotas aos milhões os façam integrados Este conto de fadas o negro não escreveu A pena que lhe foi dada ainda não prescreveu Abriram-se as cadenas para os pássaros libertar Mas cativos de tantos anos não sabiam mais voar Pobres pássaros pretos não conhecem liberdade Ficam presos pelos guetos, são falhas da sociedade Abriram-se as cadenas para os pássaros libertar Mas cativos de tantos anos não sabiam mais voar Pobres pássaros pretos não conhecem liberdade Ficam presos pelos guetos, são falhas da sociedade Ainda não conhecem liberdade Ainda não conhecem liberdade Ainda não conhecem liberdade O que é isso?